Olá, boa noite pra vocês, agora seis horas e cinquenta e três minutos. A Polícia Civil de Taubaté encontrou hoje a mãe que abandonou um recém-nascido em um supermercado da cidade na última sexta-feira. Em depoimento, ela afirmou estar arrependida e que deixou a criança por não ter condições de criá-la. Veja na reportagem de Janaína Rodrigues. Sandra Nascimento de Carvalho foi encontrada na casa onde mora em Guaratinguetá. A vendedora de 31 anos é mãe de mais duas crianças, uma de cinco e outra de nove anos. Durante o depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher de Taubaté, ela afirmou que estava arrependida de ter abandonado a recém-nascida, mas que não tinha condições de cuidar. Foram confrontados os horários em que a criança foi encontrada, foi então checado horário de saída, horário de entrada, tinha foto dela no momento da entrada e da saída. Foi verificado que ela tinha um volume na barriga, volume nos seios. Ainda de acordo com a delegada, Sandra teve a filha em um hospital em Lorena na última quarta-feira. Na sexta-feira à noite, a criança foi deixada no estacionamento de um supermercado em Taubaté. A polícia identificou a vendedora com a ajuda das câmeras de segurança do supermercado. Durante o depoimento, Sandra afirmou que estava com o pai do bebê no momento em que abandonou a recém-nascida. Ela disse que o ex-companheiro e pai da criança estava no banco de trás do veículo. Pelas imagens, nós não verificamos esse indivíduo dentro do veículo. Essas imagens vão para a perícia para a gente poder checar com maior precisão. Sandra vai responder ao processo em liberdade. Se for condenada, deve pegar no mínimo três anos de prisão e pode também perder a guarda dos outros filhos. Essa criança está nua na casa-abrigo. O conselho tutelar foi acionado hoje. Também acompanhou a oitiva dela. O fato já foi comunicado ao juiz que ele é que irá decidir o destino dessa criança. Aqui foi instaurado inquérito policial. Todas as pessoas citadas por ela, o prontuário, o médico, tudo vai ser juntado. O inquérito vai ser relatado e encaminhado ao fórum. Ainda em Taubaté, um homem de 27 anos foi preso por tráfico de drogas no Jardim Mourisco. Com ele, a polícia apreendeu quase dois quilos de droga, entre crack, cocaína e maconha, além de mil reais, uma balança de precisão, dez munições, um celular e uma bicicleta. O criminoso ainda tentou fugir. Ele vai responder por porte ilegal de armas e tráfico de drogas. E em São Sebastião, o homem foi preso por tráfico de drogas. A prisão foi no bairro Topolândia na noite desta segunda-feira. A polícia encontrou com ele 25 papelotes de maconha, 36 pedras de crack, 10 papelotes de cocaína, um celular e 45 reais. E a polícia de Pindamonhangaba prendeu nesta segunda-feira três homens por tráfico de drogas no bairro Araretama. Com eles, foram encontrados 10 mil reais, maconha, porções de cocaína e uma balança de precisão. Também em Pindam, só que na Dutra, dois homens foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma na madrugada de hoje, no quilômetro 87. Eles seguiam em um ônibus que saiu de Santos com destino a Aracaju. Dentro da mochila de um dos suspeitos foram encontrados 78 pinos vazios, 100 gramas de cocaína, um revólver calibre .38 e 11 munições. Em depoimento, disseram que a droga seria distribuída em Minas Gerais. Os homens foram encaminhados à delegacia de Pindamonhangaba e vão responder por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Se condenados, poderão pegar pena de 7 a 19 anos de prisão. E três pessoas morreram em um acidente de carro esta tarde em Tremembé, no bairro Berinzal, zona rural da cidade. Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle da direção do veículo e bateu de frente com uma árvore. As vítimas morreram no local. Seis cidades da região estão entre as 100 melhores do país para se viver. Os dados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal foram divulgados esta semana pela ONU. Confira. O IDHM é composto por três importantes áreas do desenvolvimento humano. Vida longa e saudável, educação e renda. Os dados utilizados pela ONU são referentes ao último censo realizado pelo IBGE. O IDHM vai de 0 a 1, ou seja, quanto mais próximo de 0, pior o índice. Quanto mais próximo de 1, melhor. São José dos Campos foi a cidade mais bem colocada no ranking, com 0,807 e ocupa a 24ª colocação. Taubaté e Guaratinguetá estão entre as 50 melhores. Na lista dos 100 melhores, ainda estão as cidades de Cruzeiro, Caçapava e Tremembé. E no próximo bloco, o governador participa de uma inauguração em Pindamonhangaba e fala sobre a situação dos ex-moradores do Pinheirinho. E ainda, o lançamento do primeiro centro empresarial do setor aeroespacial da região. O Bande Cidade volta já, agora às 6h58. O Bande Cidade volta já, agora às 6h58.